Oradores de 120 aldeias e povoados da Amazônia têm recebido atendimento médico especializado. O trabalho conta com apoio do Ministério da Saúde. O mutirão da saúde deve atender cerca de 2 mil indígenas até sábado. A ação é uma parceria da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e os Expedicionários da Saúde, uma organização não governamental. A previsão é que sejam realizadas cerca de 300 cirurgias e mais 2 mil atendimentos. Além disso, está sendo feita a entrega de óculos de grau após as consultas oftalmológicas. Até o fim da expedição, cerca de mil indígenas devem receber os óculos. Para atender, foi montada uma estrutura no meio da floresta amazônica, com centros cirúrgicos e espaço para exames de ultrassonografia. E para levar os indígenas para o local de atendimento, são usados carros 4x4, lanchas e barcos com capacidade de até 150 pessoas.